E a cobrança do escanteio, agora vai entrando, GOOOOOOOL!!! É do Ceará, Erivelton na cobrança do escanteio, apareceu no momento certo, na hora certa, 1 para o Ceará, 0 para o São Caetano. Vai para a cobrança Vandinho, vai autorizar João Alberto Gomes Duarte, 4 para o Potiguar, cobrou de pé na direita, faz levantamento, passou para todo mundo, dá no perigo, bateu para o gol, GOOOOOOOL!!! É do São Caetano! Esse gol aí foi Olímpico! João Marcos, tocou na frente, olha o toque, está chegando para o Marivelto, vai pintar o gol, bateu, GOOOOOOOL!!! É do Ceará, Fabrício! Um gol para explodir na arquibancada, a torcida Alvinegro aqui no Castelão! Daí de novo, o Fabrício, com muita categoria, não perdeu, não se tocou de direita para o Barbante, 2 para o Ceará, 1 para o São Caetano! Tchau! Tchau!